Música Ele é músico e vai mostrar o que ele sabe fazer agora na entrevista. Acompanhe agora. Rony, como que você começou com a carreira de músico? Nossa senhora, faz 16 anos já comecei porque meu pai era músico, né? Daí acho que já vem de sangue, meio que vem de sangue. E você é de onde? Sou de Guarapuava lá no Paraná, mas faz 10 anos já que moro em Joinville. Como que foi parar aqui na cidade? Ah, eu viajei muito, toquei muita banda, né? Conheço todo o Brasil. Daí eu pensei, ah, antes de me estabelecer, em um lugar só eu quero ver se eu acho esse lugar, né? E achei aqui em Joinville. Entre todas as cidades do Brasil, acho que é a melhor é Joinville. E o que que te fez, além do incentivo do seu pai também, a tocar um instrumento, a cantar, a entrar na música? A Nice? A necessidade? Não sei fazer uma outra coisa, né? Daí eu pensei, ah, uma vez conseguimos ganhar a vida tocando violão. E assim eu comecei. Você tem alguma influência, assim, é algum cantor que você tem como referência? Olha, na parte vocal, acho que o Ed Mota, né? A maioria dos músicos aí do Brasil, acho que ele é o cara. Então eu gosto muito do estilo dele cantar, assim, é muito, muito legal. Uma pegada muito boa. Quais são os estilos de música que você costuma tocar? Ah, pop rock, reggae, reggae music, né? A galera me vê chegando, já vê o cabelo, já fala, ei, hoje vai sair o reggae. Daí eu não preciso nem falar que vai ser reggae, né, galera? Não, mas eu faço também, faço rockzinho nacional, popzinho internacional e assim vai. E as pessoas, elas costumam te pedir algum tipo de música? Se é sempre nesse estilo ou tem algum outro? Olha, geralmente quando eu toco nos bares na cidade aí, é difícil de vir um pedido de música, assim. Porque, na verdade, é o contrário do que todo mundo pensa, né? Quando eles mandam uma música pra um pedido de música, é que talvez o repertório não esteja tão bom. Então, quando, às vezes, não vem nenhum pedido daí, eu tenho certeza que a galera gostou do repertório. Quanto tempo, em média, assim, dura as suas apresentações? Olha, depende, né? Depende do dia e daí do contrato também, né? Como a gente combina, assim, tem lugares que são três horas, lugares que são uma hora e meia, uma hora, o happy hour de duas horas, aí depende muito. Qual que foi o momento mais marcante, assim, na sua vida como músico? Mais marcante? Nossa senhora, tiveram tantos, né? Eu sei lá, eu acho que foi quando eu toquei lá na Amazônia, aí eu toquei pra 20 mil pessoas, assim, o ar livre, né? Foi muito legal, foi muito show mesmo. Como que foi essa experiência? Ah, foi boa. Eu já tinha uma certa bagagem, né? Porque eu tocava em bandas grandes, assim, eu era vocalista em bandas grandes, e daí a gente fez um show lá que a nossa banda, lá no norte, lá fazia muito sucesso. Então, cada vez que a gente ia pra lá, o público era fiel, era certo. E hoje você segue a carreira solo? É, hoje eu sei, porque eu fiquei velho, né? Já não tenho mais aquele pique. Daí a gente sossega, daí tocava no barzinho, daí pega o violão, bota nas costas, vai embora, não precisa ficar viajando. Tem certas coisas que, com o tempo, a gente vai cansando, né? Teve alguma dificuldade, assim, você como músico passou e gostaria de compartilhar pra outras pessoas que estão começando na música também? Olha, tem sim, sempre tem, né? Sempre tem as marcas que ficam, assim, no decorrer da caminhada, né? Mas eu vou falar pra quem tá começando, pra quem tá começando por lazer, isso é muito bom. Porque a música é uma coisa, né, que você diverte todo mundo, é um verdadeiro lazer pra alma. Mas pra quem é profissional, que vive disso, não é tão fácil, né? Porque a concorrência é muita e é boa, lógico que é uma concorrência saudável. Enfim, a gente, todos nós músicos, somos unidos, mas... Mas se for, assim, pra você já sair profissionalmente, Ah, não, é difícil porque tem que conquistar, né, o campo, tem que conquistar o espaço. Então, pra você for fazer a música pra lazer, pra... Banda de garagem, final de semana, é sempre melhor do que você arriscar em largar tudo pra fazer a música. Que nem sempre todo mundo se dá bem, né? Qual que é a mensagem final, então, que você deixa como músico? Ah, porque pra quem tá aprendendo aí agora, caminhada é longa e não é fácil. Mas se você gosta, eu acho que vale a pena você largar a mão de... Tem coisas que você tem que deixar de lado pra seguir o objetivo, né? Então, a vida vai cobrar isso. Pra você ter o seu caminho, aquele que você quer seguir, quiser ter sucesso, você vai ter que abandonar algumas coisas. Então, mas se você gosta mesmo, vai em frente, é isso aí. Então, Rony, agora vamos mostrar o que você sabe fazer? Vamos lá, então. Fazer um sucesso. Vamos lá, então. Rony, agora vamos lá. Rony, agora vamos lá.